Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora vem junto comigo é o Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje 14 de novembro, hein minha gente? É quinta-feira, véspera de feriado. Você participa aqui junto comigo? Olha a mágica, pá, apareceu lá o WhatsApp. É o 997824426, tem fotos, imagens, denúncias. Envia aqui para o nosso WhatsApp aí nas nossas redes sociais através do portal SB Notícias também na nossa página no Facebook. Combinado? Legal, então está aí. Olha, está acontecendo neste momento uma ação lá no Terminal Urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Diabetes. Já já você vai acompanhar detalhes sobre essa ação. E também, hein minha gente? Ó, sabe aquele post lá que nós citamos ontem? Aqui no Jornal da TV SB Notícias, no Jardim Laranjeiras. Tem novidade, tem novidade, tem novidade das boas. Já já eu conto isso e muito mais aqui na edição de hoje do Jornal da TV SB Notícias. Fica comigo! Você sabia que a Rádio Brasil atingiu 1 milhão e 300 mil acessos no portal radios.com.br? Isso mesmo, 1 milhão e 300 mil acessos apenas no maior portal de rádios do Brasil. Seu rádio está ligado. Esse número é 82,37% do acesso do Rádio Barbarense. Ah, 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 mais ouvida. Por isso que a Rádio Brasil é a força do rádio de Santa Bárbara. Número 1 do seu rádio. Opa, vamos lá! Ao vivo pra todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Você que acompanha aqui a Rádio Brasil, o portal SB Notícias. Opa! Valeu, hein, gente? Valeu aos nossos seguidores. Uma ótima quinta-feira. Uma quinta-feira gostosa, chuvosa. Choveu a noite inteira, hein, produção? A noite inteira. É, são as chuvas de verão. É isso aí, Deus sabe o que faz, né? Olha, hoje é comemorado o Dia Mundial do Diabético. E a mudança no estilo de vida é um fator crucial no controle da doença. O diabetes que hoje atinge mais de 9 milhões de brasileiros é o que vale a 6,2% da população adulta. Isso segundo uma pesquisa feita, uma pesquisa nacional da saúde realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. E você vai acompanhar agora, olha, a Associação dos Diabéticos aqui de Santa Bárbara do Oeste está fazendo uma divulgação, né? Uma prestação de serviço com medição de glicemia, aferição de pressão lá embaixo, no terminal urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste. Já vamos com imagens lá do local nesse momento. Olha aí, você vê o pessoal já fazendo a atividade, o teste de glicemia, aferição de pressão, né? E orientações também aos munícipes aqui de Santa Bárbara do Oeste. Os alunos, a aluna, teve uma aluna que falou com a gente, também a coordenadora, a professora lá, a Fran, que falou conosco aqui no Jornal da TVS V Notícias. A gente vai colocar no ar já já para você, ok? Reginaldo, beleza? Está tudo bem? Beleza? Então está bom. Segura aí. Já já a gente volta com essas e outras informações para você, porque eu quero pedir para que você participe, se inscreva aqui no canal da TVS V Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal, minha gente? É isso aí. Você participa, interage aqui junto comigo. Olha, eu quero agradecer por demais a nossa audiência. É incrível, é impressionante a audiência, o pessoal que segue aqui o nosso canal, tanto no YouTube quanto aí nas páginas, a página minha pessoal, Nilson Araújo Radialista, mas como também a página do portal SB Notícias. As demandas, as reclamações, os pedidos, os problemas aí do seu bairro, da sua rua, o pessoal que vem interagindo aqui junto conosco. Olha, parece que tem a informação, helicóptero Águia no distrito sobrevoando agora, é isso? Nesse exato momento, helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoando o distrito industrial de Santa Bárbara do Oeste. O que será que aconteceu, hein? Ó, parece que tem informações preliminares de que escapou um preso, é isso? É informação que ainda não foi confirmada. Mas parece que tem um preso aí que escapou da custódia, é isso? Que coisa, rapaz, né? Olha aí. Eu quero falar pra você o seguinte, né? Cuidar da nossa saúde é importante. Claro que é importante. A gente tem que cuidar de nós. Nós temos que cuidar de nós mesmos, não é verdade? E hoje, como é comemorado, eu disse aqui o dia mundial do diabético, de prevenção a essa doença, uma doença silenciosa que pode matar e preocupa muita gente, as alunas da ETEC aqui de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com a professora coordenadora aí, a Fran. Nós fomos lá hoje pela manhã no Terminal Urbano aqui de Santa Bárbara do Oeste para conversar com elas sobre essa parceria, juntamente com a Associação dos Diabéticos aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja só as dicas e a importância que tem esse dia, não só hoje, mas como todos os dias, para falarmos sobre a conscientização e prevenção do diabetes. Põe no ar. Terminal de Santa Bárbara do Oeste. Opa, se conectar. Na campanha municipal gratuita. Opa, tivemos um problema aqui no nosso áudio e nas imagens também. O pessoal já está providenciando aqui. É, e cuidar da saúde é importante, né, minha gente? Tem gente que só vai ao médico quando realmente a bateria está fraca, né? Está riando. Mas no Oeste tem que fazer prevenção diariamente. Está pronto? Beleza? Vamos lá. Nós estamos aqui no Terminal de Santa Bárbara do Oeste, na campanha municipal gratuita sobre o diabetes, que é muito importante a prevenção, a orientação e os cuidados, né, pessoas diabéticas e as complicações que o diabetes causa nas pessoas. E é um trabalho muito importante, né, a sedição da pressão arterial, os cuidados com os diabéticos e pés diabéticos, né, e muitas pessoas não têm conhecimento quanto é importante a prevenção. Então nós estamos aqui fazendo esse trabalho junto à ITEC e todos estão convidados a vir aqui nesse dia gostoso, né, para ver como está a sua saúde, para que nós possamos ter qualidade de vida. Um bom dia a todos. É, é isso aí, a Eva Nilde. Vamos falar com a Fran agora. A Fran que é professora, coordena todas essas alunas aí. Agora, Fran, mais de 9 milhões de brasileiros sofrem aí com a diabetes, né, e é uma doença silenciosa e tem que se prevenir mesmo. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, tem que se prevenir. Como é silenciosa, nós temos que fazer sempre exame para detectar o mais cedo possível, mais precoce, e já entrar com intervenções. Descobrindo no começo, a qualidade de vida da pessoa é tranquila, ela vai ter orientações com algumas restrições com alimentação, exercícios físicos, mas tudo o que pede para a pessoa saudável fazer. Então, o que a gente precisa mesmo é descobrir no começo para que ela não tenha um prejuízo mais no futuro, né? As complicações do diabetes, se não fez uma intervenção no início, ela tem complicações graves, como problemas renais, problemas visuais, neuropatias periféricas, são lesões nos nervos das pernas. Portanto, vale a pena prevenir. E hoje vocês vão estar atendendo aqui até meio-dia? Até meio-dia, estamos todos aqui fazendo o teste do CMI, verificando a pressão e também orientando as pessoas. Essa parceria com a Associação... Obrigado, obrigado, pessoal lá da ETEC, tá? Bom, um homem de 44 anos tentou tirar a própria vida na tarde de ontem, foi por volta das 2h40. Meu Deus do céu! Foi em frente a uma loja de variedades aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste. O fato mobilizou a polícia militar e também o corpo de bombeiros. Segundo funcionárias desta loja, o homem entrou no estabelecimento, perguntou se lá tinha faca, né? E as meninas lá, as moças pensaram que ele ia comprar a faca. Ele saiu sem pagar, sem dar o dinheiro, foi aí que elas tiveram a surpresa. O homem, em seguida, tirou o suporte da faca e começou a se esfaquear. A polícia foi chamada e o corpo de bombeiros levou o homem de 44 anos para a unidade de pronto atendimento aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, piratas do asfalto que atuam no roubo de carga de combustíveis agiram mais uma vez aqui na nossa região e abandonaram um veículo na rodovia Luiz Ometo, na SP-306, em Santa Bárbara do Oeste. O motorista de 27 anos, morador do Rio de Janeiro, foi colocado no porta-malas de um veículo utilizado pelos ladrões. O caminhão foi carregado com etanol em uma usina de Araraquara. Após carregar em Paulínia, o motorista seguia com o veículo em Cosmópolis. Aí o caminhão foi interceptado e foi encontrado agora na Ometo, aqui na rodovia Ometo, em Santa Bárbara do Oeste, sem a carga. Carga essa avaliada em R$ 106 mil. É os piratas do asfalto que andam interceptando aí os motoristas nas estradas, hein? É, vai lá pra você, a bandidagem tá solta, hein? Ah é, notícia boa pro nosso povo! Opa, legal! Põe as imagens de ontem lá, lembra daquele poste? O poste que a CPFL tinha ido lá, feito lá um reparo temporariamente, os moradores reclamavam dessa situação. Informação, nós fomos lá ontem, fizemos a reportagem, a situação de colocaram duas talas, um perigo, não pode fazer um trabalho desse, né? Um serviço. E ontem mesmo a CPFL foi lá e corrigiu, né? Corrigiu, né? O trabalho fez lá a troca. Vamos lá, imagens de... Novas imagens agora, vai! Põe lá! Olha lá, o pessoal fez a troca, agora não é mais o poste de madeira, agora é o poste de concreto. Boa! Olha lá, a gente paga, né? A gente paga pelos nossos impostos porque não tem um serviço de qualidade, não é verdade? Então aí, ó. CPFL fez e a gente mostra aqui que fez. Como seria bom, né? Se pelo menos 80% a Prefeitura fizesse o que a CPFL fez. Nós trouxemos aqui a reclamação dos nossos internautas, dos nossos ouvintes, munícipes, barbarenses, é, sobre essa reclamação. E no mesmo dia, a CPFL foi lá e executou o serviço. Serve de alerta e exemplo aí para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, né? Tantos pedidos, reclamações que a gente tem aqui no nosso programa e por muitas vezes, infelizmente, a Prefeitura faz vista grossa, né? É o que a gente não quer. A gente está aqui para prestar serviço e fazer, né, servir de ponte para o nosso povo. Tá bom? Rosana Cássia, bom dia, Nilson Araújo. Valeu. O Júlio também, é, nosso companheiro está aí, ligadinho. A Patrícia Oliveira, o Balim Bernardo. A Elisabeth Passarelli, programa top. Opa, meu grande amigo, grande profissional. Valeu, Bete Passarelli. E a Aline também, Aline lá do bairro Santa Rita, desejando um bom dia. Bom dia, valeu. E o jornal não termina por aqui, não, viu? Você pode continuar interagindo junto com a gente através das nossas redes sociais, pelo YouTube, pela página do portal SB Notícias e, mais do que nunca, ser os nossos olhos, os nossos repórteres aí nas ruas da sua, né, da sua cidade, do seu bairro, mandando aqui imagens, fotos para o nosso WhatsApp. Valeu, gente. Boa quinta-feira a todos e um ótimo feriado também. Fiquem todos com Deus. Amanhã é feriado, dia da Proclamação da República. E a gente promete, qualquer notícia urgente, a gente entra aqui no nosso plantão da TV SB Notícias. Tchau! 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 Tchau!